Querido irmão e amigo, está em momento para ir de bochão de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus eterno, alabar e glorificar o nome da hora e pra sempre. O Tata Santo, nos dá pedido, nos dá suplicado, o Padrão é bom, o Espírito Santo, Senhor, de nosso coração, e preparar nosso dia de novo, Senhor, para nos dar-me todo dia a vencer Satanás, para o meio de a sangra de Elamchi, e para o meio de a palavra de nosso testemunho diariamente. E Tata Santo, que o Tudie de novo nos cana de unidade cubo, de união cubo, estimando o bocante nosso coração, coentendo nossa mente, o Tata Santo, coentendo nossa força, nosso agradecimento, e o perdão de nos picanam, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra lei, se for de amado, tem a titular, Loborice Bipoder, escrito B, D. Ellen White, Ave, 28 de setembro. Tema, Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. E encorajamento solemne aqui, na es un asina zeloso e fiel, maneira que Timoteo tabata, ta un testimonio rupi fuerte, na e importancia e e responsabilidade de a obra de um ministro do Evangelho. Llamando Timoteo diante do Tribunal de Deus, Pablo te ordenou para predicar a palavra. Não é dito ou não o costume de ninguém. E está claro para testificar para Deus que ora com uma oportunidade de apresentar seu mês. Diante de congregações grandes ou de um círculo privado, na caminhada, de enrogar na amigo e na enemigo sem a segurança ou exponer na momento dificultoso e de peligro, na momento de dolor e de perdida. Pablo te teme que Timoteo seu carácter timido e sua disposição para cumprir o desejo de outro ou que ele vai pressionar para guiar para evitar uma parte essencial de sua tarefa. Ele pensou que ele vai exaltar para ser fiel de repreender e até para repreender de uma maneira escrava e severa esse motivo da culpável de maldade e que ele vai exaltar. Sin embargo, ele tem quase essa aqui com a roupa e paciência e instrução. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. É mestre a revelar é paciência e amor de Cristo, explicando e reforçar seu repreendimento na dor de e verdade na palavra. para odiar e repreender picar e no mesmo momento para demonstrar compaixão e ternura para o pecador. Essa aqui está uma tarefa difícil. Mais fervente nos esforçam para lograr a santidade de vida e coração, mais carpe nos percepção de picar e lutar. E mais nos detestam e desaprobar cada desviação fora de lo que está recto. Nós temos que proteger nós mesmo para não estar demasiado severo contra o que está assim. Mas nós temos que cuidar também para não perder a vista e a gravidade da pecaminosidade de picar. Está necessário para demonstrar o paciência e amor de cristianos e pecadores. Mas também existe o perigo de demonstrar demasiada tolerância para o falso. O que o pecado também assume como se fosse e não merece nenhum repreendimento e o rechazar essa aqui como innecesário e injusto. Querido ouvinte, olha, vamos lá para um cita com Deus e com nós. Até mais com Deus que. e com Deus que. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.